Música Certânia, Tribuna do Moixotó em mais um vídeo da Certânia Que você não conhece, mas precisa conhecer Pessoal, estamos com mais uma denúncia Aliás, várias denúncias Esgoto estourado, falta de médico nas UBS Falta de remédios E quem está dizendo isso é o próprio povo O povo que está órfão Segundo eles, vereadores não existem em Certânia para fiscalizar Isso é uma vergonha Parece que nós temos vereadores subservientes Que não estão fazendo o seu papel Que é de fiscalizar Cadê vereadores? Estão dormindo? Estão recebendo salário? Mas estão dormindo Porque até agora a gente não viu ação nenhuma de nenhum vereador Nenhum vereador Os 13 vereadores estão aí caladinhos Caladinhos O que é uma vergonha Fiscalizem através de comissões Que podem muito bem Ir nas UBS Saber se tem médicos Saber como está o hospital Saber como está a vacinação Mas não Não podem fazer isso Inclusive a gente viu aí um vídeo Assistir um vídeo um tanto bem engraçado Um vereador teve que levar o prefeito Num povoado aí Para fazer o serviço Porque ele não podia pedir O prefeito teve que ir lá Olhar se realmente era preciso fazer E aí Depois que o prefeito foi lá Que foi feito o serviço Parece Olha, é engraçado Né? É engraçado essas coisas Os vereadores totalmente subservientes E olha que nesse povoado aí O prefeito Que fez o serviço lá Dizendo que o povoado no centro estava limpo Mas no entorno estava uma nojeira Lixo geral E a gente vai mostrar isso Vamos mostrar o vídeo Nós vamos mostrar o vídeo Exatamente Desmetindo O que o vereador de lá Daquele povoado disse Que está tudo limpo Pode olhar E a gente foi olhar Né? Então O nosso correspondente Mandou pra gente Que está É muito sujeira Muito lixo Como que está a limpeza Nas ruas de Cruzeiro do Nordeste? É Graças a Deus Essa semana A gente começou Fazendo as limpezas Aqui de Cruzeiro do Nordeste Se você olhar aí Nos arredores Graças a Deus Está tudo limpinho A gente esteve aqui Com o prefeito Ele esteve olhando E viu a necessidade De fazer essa limpeza Então a gente Continuou fazendo essa limpeza Olha minha gente Voltaram novamente A jogar lixa aqui Próximo do povoado Do Rio do Nordeste Se observarmos Ainda está queimando aqui Ali está a subestação Da Compesa Ou seja Nós estamos a menos o que? De 400 metros Do povoado do Rio do Nordeste Tinha sido feito Esse lixão antes Como eu já tinha denunciado Inclusive lutando Pela maldiência pública Para ver essa questão Do lixo aqui No povoado do Rio do Nordeste Mas aí fomos informados Que tinha sido Só uma parte Que estava sendo jogada aqui Outra parte Estava indo para Arco Verde Mas aí Em torno de duas semanas O lixo Que estava se formando Dentro do povoado Que tinha Locais que estavam se formando Lixões dentro do povoado Terreno particular Tiraram o lixo de lá Outro local Que fica a margem Da BR-110 Foi tirado o lixo de lá E jogado aqui Voltado novamente A jogar o lixo Ou seja E se nós olharmos direitinho Tem até umas barraquinhas Que estavam fazendo aqui Tudo indica Que seja para Alguém catar prático Para a questão da reciclagem Eu vou mostrar a vocês direitinho Que estão jogando Inclusive por caminho Sai na pista Para vocês terem uma ideia Que da outra vez Quando eu vim aqui Filmei Não tinha Aquela barraquinha Que estava ali Que estavam fazendo ali No mínimo alguém Para catar papel e plástico Aqui Já encontramos crianças aqui Olha até onde Só alonga isso aqui E vai até a estrada Olha lá as casas Ou seja Tira o seu lixo Dentro do povoado E Pelas casas que tem ali na frente Tem locais que não chega a ter 200 metros Menos do que isso Ou seja Tira o lixo dentro do povoado E joga praticamente dentro do povoado novamente Porque o local onde eles jogaram O vento vai levar Esse lixo de novo Para dentro do povoado Olha aí Para vocês verem Para vocês verem Vai sendo feita as tuias de lixo Barrados de casa E tem mais O lixo ainda pega a estrada Saindo jogando a margem da estrada Como eu vou mostrar Como eu vou mostrar a vocês agora Ou seja Depois da reclamação Da denúncia Realmente Eles tiraram o lixo dentro do povoado E jogaram Praticamente dentro do povoado novamente Porque acho que Se você olhar direitinho Dali para cá Não dá o que? Não dá 200 metros Agora vão olhando na beira da estrada Vai seguindo O lixo Aqui é o bairro que alguns conhecem Como cruzeiro do Nordeste 2 Daqui de onde eu estou parado Da onde eu estou parado Dá o que? Um torno de 200 metros De lixo E ali está Subestação tem compesa E o que eu acabei de mostrar a vocês Vereador Vamos trabalhar Vamos fiscalizar Vamos acabar com essa subserviência De só fazer o que o prefeito quer Não foi para isso que vocês foram eleitos não E está aí o povo lá da Vila do Ferro Novo Ferro Velho Denunciando direto Estamos sem médicos Estamos sem remédios Isso é uma vergonha pessoal Isso é uma vergonha Porque o dinheiro está vindo Dinheiro está vindo Dinheiro tem E por que o prefeito não faz? E aí a mulher fala Praças estão aí Bonitinhas e tal Isso aí a gente já falava na eleição E aí a gente vê que são eleitores deles São eleitores que estão hoje reclamando São eleitores Que estão amargando a falta de remédio A falta de médico E a falta aí de muita coisa E por falar em falta de assistência O leitor do tribunal está lembrado Na história do CREAS e do CRAS Que segundo a mãe Não estava dando assistência A um adolescente Com problema de droga Denunciamos ao Ministério Público Do Estado de Pernambuco E este já ouviu a mãe E está tomando as providências Para ver se esse pessoal trabalha Não é só receber não É trabalhar também O CREAS e o CRAS Tem que dar assistência As pessoas com problema psicológico Com problemas de droga Com todo tipo de problemas aí Que procuram aqueles órgãos lá E precisam E cadê novamente os vereadores Para fazer? Para fiscalizar isso? Cadê? Os vereadores estão deitados Em berço esplêndido Então nem aí para o povo Mas não esqueçam Que vocês são empregados do povo E que tem que trabalhar Sem prestar continência A chefe nenhum Vamos trabalhar Mas a gente não vê um vereador Permitindo para prestar conta Do que está fazendo Está na hora de dizer O que é que estão fazendo Porque a gente está vendo aí Que não estão fazendo nada Vamos fiscalizar Vamos se unir os 13 E vamos fiscalizar Mas como é que a gente pode esperar Essa fiscalização De um poder legislativo Que é a extensão Da casa do prefeito O que é que a gente pode esperar? Essa é a pergunta Que a sociedade sertaneira Tem que fazer Não é pagar o salário do vereador Para ele não fazer nada não E o mais revoltante pessoal É a gente assistir Quatro vereadores Da oposição Da suposta oposição Calados Vem aí Faltando médicos Nas UBS Vem aí Faltando remédio Que a população É o que está dizendo Vem aí O meio mundo de coisa Fora de assistência A adolescente Pelo Cresco e pelo Crais E não vê Uma palavra De um vereador Todos calados Isso é vergonhoso Porque hoje Os três vereadores Estão tudo dentro De um saco só A oposição Essa oposição Não está em cima do muro não Está por trás do muro Que nem a oposição tem Isso é uma vergonha Cadê esses vereadores? Tudo calado Façam uma comissão Inclusive contando com os vereadores Da situação mesmo E vão visitar Essas UBS O que a gente está vendo agora É a população recorrendo Ao tribuno do Machotó Para ver seus direitos Estabelecidos O que é uma vergonha Pessoal Vereador eleito Para fiscalizar E não para fazer Afagos Ao poder municipal Como está acontecendo Com esses vereadores É uma vergonha Mas vamos mostrar Um vídeo lá De Cruzeiro do Nordeste Mostrando Que o vereador Lá Inclusive abriu uma rua Abriu com a sua rua Uma rua A Polícia Rodoviária Federal Fiscaliza Os carros que passam E aí a gente soube Que teve um vereador lá Que abriu uma rua Para os carros que vêm Entrar por essa rua E sair sem ser fiscalizado O que é uma vergonha Também Porque não pode Tem a BR Que é de BINININ A Cruzeiro do Nordeste E aí os carros Que vieram errado Entram por essa rua Porque o vereador Ali abriu Essa rua Denúncia do povo De lá Não sou eu Que estou dizendo não Viu vereador E está dizendo É o povo De lá De Cruzeiro do Nordeste Inclusive Pessoas que moram Nessa rua Que estão vendo Os carros passando Inclusive Alguns em alta velocidade Arriscado Atropelar pessoas Depois que atropelar Alguém E aí ninguém tem responsabilidade Isso é uma vergonha Viu pessoal Mas São os vereadores Que temos E são os vereadores Que o povo elegeu Então a culpa também É do povo É culpa do povo sim Que a gente já dizia isso A gente já denunciava Aqui há muito tempo A total negligência Do poder municipal Com a saúde do povo Cadê o centro cirúrgico Cadê o bloco cirúrgico Que iam colocar para funcionar E até agora não está aí Mas é interessante Que o prefeito Que foi eleito Com uma esplendorosa maioria Que essa população Que hoje reclama É a mesma Que levantou a bandeira Para ele Que tem um mínimo De consideração Por esse povo Já que não temos Câmara atuante Já que a Câmara Municipal de Sertânia É uma extensão Do quintal Do prefeito Ele pelo menos Faça o que tem que ser feito Faça o dever em casa A saúde primária Seja melhor observada Prefeito Vamos fazer seu papel Não é só conversar na rádio Fazer propaganda bonita Sem o povo sentir Essa verdade não Vamos ficar agora Com o áudio Da senhora lá Da Vila do Ferro Novo Que reclama Com toda justiça A falta de médicos E a falta de remédio Na UBS De lá Da Vila do Ferro Novo Com vocês A realidade A Certânia Que você não conhece Bom dia Eu gostaria de fazer Uma reclamação E queria que essa Essa minha reclamação Fosse ao tribuna Eu acho Eu acho uma coisa Incrível Hoje Você precisar De um remédio De pressão De glicose Você precisar De medicamentos E você chegar Num posto Da mulher lá E não ter Além do mais Nem médico Mais tem Aqui No Ferro Novo Será que o prefeito Agora esqueceu Da gente Já ganhou Os votos Dele né Acho isso Uma falta De consideração De respeito Muito grande Com as pessoas Pessoas que precisam De um médico Pessoas que precisam De remédio E não acha mais Infelizmente Certânia Tá largada Certânia Agora só existe Praças Parece que a praça É que vai embelezar A Certânia Então quando a pessoa Adoecer Que for procurar Ou precisar De um médico Um remédio Vai sentar na praça Pra ver se fica boa Aqui Tribuna do Machotó O site Que não se cala É a voz Daqueles Que não tem voz Inscreva-se Em nosso canal Aperta o sininho Para receber notificação E fique por dentro Da Certânia Que você Não conhece